No entanto, ainda não, 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 ainda não. Meus filhos nunca cresceram, não é? Mas o que seria de mim se crescessem? Mas você, você, Eduarda, você teve realmente oportunidades de conhecer o mundo e seus pequenos prazeres. Mas seu pai acaba de me dizer que trouxe um hóspede. Adami, minha convidada. Ah, sim. Tínhamos acabado de falar em você. Vovó, eu quero lhe apresentar Vitória Wells. É um prazer conhecê-la, senhora Vambola. Sem dúvida. Você é de San Francisco, hã? Eu estou morando lá, sim. Na verdade, eu viajei pelo mundo todo. França, Alemanha. Meu pai era... Rosana, pode servir dentro de dez minutos. É claro que jantará conosco. Depois que se trocaram. Desde que eram crianças, ensinei meus filhos a se vestirem adequadamente para o jantar. Uma tradição de família. Você compreende? Oh, sim, é claro. Meu pai me ensinou a respeitar tradições, embora diferentes das nossas. Com licença. Obrigada. Obrigado.